Vamos aqui para a nossa última pauta do dia, que é a justificativa de Vitor Pereira não agradou o Departamento Médico do Flamengo. Como assim não agradou? Por quê? Porque para o Vitor Pereira, em coletiva, né, pós-jogo, eu estava na coletiva e eu vi ele falando isso, né, que o motivo do Pedro não ter entrado em campo contra o Fluminense foi por questão física. Lembrando, o Pedro, ele sentiu bastante dores musculares no jogo de ida, sim, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. Ele, na volta, ele jogou bastante, muito incômodo, foi no limite, nos jogos do Campeonato Carioca contra o Botafogo, que o Flamengo venceu por 1x0, ele não jogou, ele ficou treinando, ficou tentando se preparar para os próximos jogos. Ele voltou no jogo, ele jogou, né, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, mas foi muito no limite. E isso acabou prejudicando, ele ficou mais um tempo sem jogar. Ele não jogou contra o Vasco, vai lembrar, quem jogou foi o Gabigol, um pouco ali de centroavante. Então, ele sentiu bastante. E no jogo contra o Fluminense, ele foi relacionado para o jogo, porém não entrou. E a justificativa do Vitor Pereira por não ter colocado o Pedro na hora que o Flamengo estava perdendo, ou empatando para o Fluminense, é que ele não tinha condições físicas de estar em campo. E é por isso que ele preferiu colocar o Mateusão, jogador da base, e não colocou o Pedro. Porém, isso acabou irritando algumas pessoas do Departamento Médico do Flamengo. Porque, na opinião do Departamento Médico do Flamengo, dando uns créditos aqui ao jornalista Veneca Zagrande, que foi uma informação dele, em contato com uma pessoa do Departamento Médico, a pessoa disse o seguinte, o Pedro treinou no campo na segunda-feira e com o elenco na terça. A comissão levou o jogador para o banco no jogo contra o Fluminense. E aí ele não tinha condições de jogo? É evidente que tinha. Ou seja, para o Departamento Médico do Flamengo, o Pedro tinha totais condições de entrar em campo. Ele treinou na segunda-feira. Lembrando, o jogo foi na quarta-feira, no dia 8. Então, na segunda-feira, no dia 6, e na terça-feira, dia 7, ele treinou com o elenco. Então, ele participou da preparação da equipe para o Clássico contra o Fluminense. Então, para o Departamento Médico, como ele treinou normalmente, ele não teve nenhuma restrição, ele treinou normalmente, ou seja, ele estava apto a jogar. Porém, o Vitor Pereira jogou essa bomba para o Departamento Médico, falando que ele não tinha condições de jogo e, por isso, ele não entrou em campo. Então, teve esse atrito entre a comissão técnica, principalmente o Vitor Pereira, com alguns membros do Departamento Médico do Flamengo, que acabaram não gostando dessa justificativa, não gostaram de saber do Vitor Pereira dizer isso em coletiva, o motivo de Pedro não ter entrado, e sim o Mateusão contra o Fluminense. Na minha opinião, foi algo que só mostra que o Flamengo está com bastante atrito ali dentro. A comissão técnica está tendo problemas com o Departamento Médico do Flamengo, com os fisioterapeutas. Não tem essaquela conversa, não tem essa sinergia. Então, isso acaba prejudicando o próprio Flamengo. Porque, como o Pedro está pronto para jogar ou não está pronto para jogar, ele pode se relacionar ou não pode? O Departamento Médico fala uma coisa, a comissão técnica do Flamengo fala outra. Então, não ter essa conversa entre as partes ali do clube, que envolvem o futebol do Flamengo, acaba prejudicando. Talvez o Pedro estava em condições de jogo, poderia ter entrado, porém, acabou não entrando, porque o Vitor Pereira achava que o Pedro não tinha condições. Mas, no final, o Pedro tinha condições. Então, foi algo que pode prejudicar o Flamengo, prejudicou o Flamengo no jogo contra o Fluminense, e pode continuar prejudicando para as próximas partidas. Lembrando que, na segunda-feira, tem Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, às 9h10. Então, será que o Pedro vai conseguir jogar? Estar pronto ou não estar pronto? Esse é um tema que o Departamento Médico e a comissão técnica precisam conversar para ter uma decisão, para ter um aval se ele pode ou não pode jogar. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha! E um show de cobertura do maior do mundo! Do jeitinho que a nação merece! Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!